Flair, estilo perigoso. Meninas, a maravilhosa Gris e Flair já estão no mercado. Ela conquistou o mundo da moda, mas se envolveu num audacioso jogo de poder. Você acabou com a minha vida essa vez. E viveu arriscadas paixões. Está envolvido com tráfico de drogas. Nesta terça, 10h30 da noite, estreia Flair, estilo perigoso. Flair, estilo perigoso. Bem-vinda ao nosso ninho de amor. Tessa, se envolve num arriscado romance. Você tem que me tirar daqui, Tessa. E o que você quer que eu faça? Nesta quarta, 11h30 da noite, segundo capítulo de Flair, estilo perigoso. Tempo pra você. Flair, estilo perigoso. O acerto de contas entre Chris e Tessa Clark. Você fugiu e me deixou apodrecendo na prisão. Eu estava tentando salvar a minha vida. Nesta quinta, depois de Explode Coração, penúltimo capítulo de Flair, estilo perigoso.